Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo Apontes, galera agora são exatamente 2 horas da manhã aqui na minha cidade Mas aí em São Paulo, Brasília, por aí já é 3 horas da manhã, mas aqui no Free Fire já atualizou e já está disponível aí o modo de caça aos ovos verdes, galera Então a gente já vai entrar aqui, eu tô entrando aqui fazendo login com a minha conta, vamos entrar aqui num duque rapidão só pra gente ir atrás logo dos ovos verdes e ver onde é que eles estão Pra galera que tá me acompanhando na NimoTV, galera, o link da NimoTV tá aqui embaixo na descrição pra você me seguir lá Eu tava em live até agorinha lá, quando eu vi que já saiu no Brasil eu falei, não galera, pera aí que eu vou lá no YouTube gravar o vídeo e já volto aqui Então se você quer me acompanhar também na NimoTV, só clicar no link aí, vai lá, clica no botãozinho seguir, tá? Me segue lá galera, valeu? Vamos atrás dos ovos aqui, pode ver, vamos ver aqui quem é que tá na placa, quem é que tá na placa? It's me! It's me! O cara é foda, patroa Então, eu vi aqui que já saiu E os lugares, galera, pra vocês procurarem eles, é o que eu vou tá mostrando agora aqui no Brasil Porque muita gente tá mostrando, aí até mesmo eu mostrei, mas no servidor de Singapura, no servidor do Vietnã e tudo mais Mas no servidor do Brasil, são poucas pessoas que já mostraram realmente onde é que tá o alvo Eu acho que ninguém mostrou ainda, né? Porque eu tô entrando agora, fazendo aqui o vídeo É verdade Galera, segundo o servidor Vietnã Mita, é aqui em Clock Tower que tem, entre Clock Tower e Factory e aqui entre Hangar e Clock Tower Esse pedacinho aqui do mapa é onde estão os ovos Olha só o tanto de gente que já tá caindo aqui, velho Nossa senhora, vai dar muito tiroteio aqui, hein? Já avisei que vai dar merda isso A galera tá vindo tudo atrás dos ovos também que tão aqui, ó Tem dois aqui caindo comigo Vamos ver se tem ovo aqui Lá tem um, lá tem um Lá está um Ó lá Preciso pegar arma, velho, porque destruir no soco não dá Ele é muito resistente pra destruir no soco No mapa, galera, vocês vão notar que no mapa aparece um pontinho vermelho Onde tem ele, ó Vocês tão vendo ali no mapa, na minha frente, tem um ovo Destruído um E o primeiro ovo brasileiro Peguei o primeiro ovo brasileiro Vamos nessa Eu vou ter que matar os caras que estavam vindo, pô Porque senão se eles vão vir atrás de mim aqui Olha lá, ainda tem gente caindo ali Cuidado aí, querido Tem um que caiu ali naquela casa ali, hein? Caiu outro aqui agora Esse caiu Tá te atirando esse daí? Ele morreu Derrubei Opa, tem um lá no canto, lá Matei Achou? Tá em cima Derrubei Peraí, galera Já a gente vai pegar os ovos Já a gente vai pegar os ovos Opa, foi pro saco Galera, a moçada vai vir pra cima Tentando pegar os ovos Então vocês tem que pegar e se armar o mais rápido possível Pra depois você ir atrás dos ovos, galera Eu vacilei Eu fui ali Já peguei já o primeiro ovo logo Então esse lugar aqui É o lugar onde vai rolar a treta toda, velho É hangar E Do lado aqui de Clock Town Atrás Ai caramba, tô precisando de mira Boa Eu tô com o Klau O Klau ele tira 70 de dano Uma boa, galera, também é você usar o Klau No soco Porque se você colocar qualquer arma na mão dele Espada ou katana Alguma coisa Não vai dar certo E eu vou fazer o teste já do carro Que muita gente tava me perguntando Na live Que eu tava usando o servidor de Singapura O servidor Tava usando outro servidor O servidor do Vietnã E o pessoal tava me perguntando Se atropelar o ovo com o carro Estoura ele Bem Vamos fazer o teste Ele tem um aqui Eita cacimba Olha onde o ovo foi parar, mano Caraca Que o ovo do lugar Muito down E velho Vai dar de trollar aí Vai dar de trollar Legal, velho A galera Se atropelou Joga o ovo lá longe Comenta aí, galera O que você achou Dessa atropelada de ovo aí Vou atropelar outro Tem outro lá na frente E quando você morre, galera O ovo segue com você Ele não Aqui tem dois 66 66 Eu acho que enterrei o ovo Enterrei o ovo Não dá de ficar atropelando não Senão você perde ele Olha como no tiro demora mais Tem outro ali embaixo Ainda tem a M60 Derrubei Não Olha galera Então aqui é o lugar Onde tem ovo Ó No taco Ó quanto é que eu tô tirando de dano Agora vamos no soco 70 Com o Kla Melhor ir no soco Do que ir na Na arma Porque na arma você vai Vai despertar os caras Então é nesse lugar aqui No mapa aqui Esse é o pedaço Onde tem ovo Galera Aqui ó Rim, village E clock tower Aqui é que é o lugar Que tá cheio de ovos Eu acho que os ovos Eles ficam próximo A água Só pode Ah tá ali Então a dica é você pegar o Kla O Kla Cheio Consegui matar ainda Ah Não deu Velho Nossa Caramba O cara Jogou bem pra porra Então galera Assim é aí Onde que tá os ovos Tá Peguei 55 ovos verdes E 5 vermelhos Valeu galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Caso não for inscrito Já se inscreve aí Ativa as notificações Pra você não perder Um dos vídeos Que tá acontecendo aqui Beleza Eu sou Marcelo Apontes Fiquem todos com Deus Fui Tchau 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 Tchau